Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos, vocês estão no canal RSO Antenas, e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso vídeo pessoal, pois assim vocês contribuem para o crescimento do nosso canal, pessoal hoje eu vim aqui em título informativo, uma passadinha rápida só para informar a vocês que saiu novas atualizações aí para três modelos do servidor G-Share, a marca Champions, lançou atualização para os seus aparelhos, três modelos, seguem aí o vídeo das atualizações pessoal. Bora pessoal, aí atualização aí, a primeira que saiu para o Champions Play GX Pro, atualização versão 1.47 do dia 1º do 7 de 2024, nova atualização Champions Play GX Pro, sobre esta versão, correção do sistema, correção do sistema e adição de novos recursos, saiu também atualização para o Champions Infinity GX Pro, atualização versão 1.47 do dia 1º do 7 de 2024, nova atualização Champions Ultimate GX Pro GX Pro, sobre esta versão 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 1.47 do dia 1º do 7 de 2024, nova atualização Champions update GX Pro GX Pro GX Pro GX Pro, sobre esta versão versão 1.47 do sistema e adição de novos recursos. Pessoal, e essas foram as atualizações da Champions. Pessoal, também vocês que queiram adquirir CS, tá? Servidor CS aí Para os seus aparelhos aí que pararam Que pararam de funcionar Que estão pedindo o código Se vocês quiserem Dar um recadinho aqui Do nosso parceiro Do CS anual Até no momento está com promoção lá Vê o certinho preço com ele lá Mas está com promoção do CS anual Vou deixar o link Na descrição aí O link do Whats vai direto com ele lá De confiança Nosso amigo Rael E pode comprar com ele A vontade Porque ele é de confiança do nosso canal Não tem erro não Só confere os modelos porque tem aparelho Que funciona só SD Tem aparelho que funciona canais HD Tem aparelho que vai funcionar canal SD Dá uma conferida certinho lá O link na descrição Mas se acaso vocês quiserem Também comprar um aparelho novo Que é o recomendável Aparelho novo e de última geração Vocês comprem aí com o nosso parceiro do canal O João O João Rei dos Decos Ele é o vendedor de confiança Do nosso canal O link do Whats dele Está aí direto na descrição Vocês falam direto com ele E façam a sua compra Garantida com o João Rei dos Decos Ele tem aparelho Tudo quanto é tido de aparelho Marca, modelo Ele tem lá Celular Caixa de som E quem não tiver Você pergunta lá Que ele Encomenda E entrega para vocês João Rei dos Decos É compra garantida Garantida pessoal E vamos em frente aí pessoal E até o nosso próximo vídeo Fui